Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje dia 29 de janeiro, eu quero continuar comentando sobre a paz. Na mensagem que o Papa Francisco escreveu para o dia 1º de janeiro, o Dia Mundial da Paz, ele falou sobre a inteligência artificial e o perigo que ela contém. Se não for usada para o bem, se for usada para o mal, pode prejudicar muitos o ser humano e pode criar ainda um abismo muito maior entre ricos e pobres, entre aqueles que podem e têm e aqueles que não podem e não têm. Eu gostaria de tomar alguns trechos de um artigo chamado Das Missões à Inteligência Artificial, que é do escritor Jordi Corominas de Andorra. Eu vou ler alguns trechos e fazer comentários. A estratégia colonial sempre tentou, com diferentes estratégias, submeter o outro, integrá-lo à sua própria cultura e aniquilar a sua diferença. A escravidão dos africanos, a conquista e o genocídio dos povos indígenas da América, a colonização dos asiáticos, só foram possíveis graças à negação de sua humanidade e ao desprezo por sua língua, sua cultura, sua sexualidade e sua religião ou sistema de crenças. Essa não é uma questão do passado. Nós sabemos que como igreja falhamos muito, como igreja católica, nesse período de colonização em vários lugares. Mas a igreja mudou os seus métodos, reviu a sua maneira de trabalhar e de evangelizar. Mas atualmente, igrejas neopentecostais e fundamentalistas realizam conversões em massa de grupos indígenas, independentemente dos meios. Punição, exílio de seu habitat natural, apropriação de suas terras, introdução de álcool, prostituição de mulheres, culpabilização, até mesmo traduções da Bíblia para uma certa língua aborígene, na qual está escrito que foram eles que crucificaram Cristo. Enfim, aberrações. Norman Lewis analisa essas estratégias e os terríveis massacres perpetrados desde 1970, por entre outros grupos, a Missão Novas Tribos, Grupo Transnacional de Missionários Cristãos Evangelicos, que tem como objetivo evangelizar e entrar em contato com nações indígenas em situação de isolamento nas Américas, Ásia e África, e que colaboram com governos ditatoriais. Nós sabemos que isso acontece também aqui no nosso Brasil. Grupos neopentecostais que têm uma atitude em relação aos indígenas de submissão. Então isso pode acontecer quando essas missões não são diretamente muçulmanas ou cristãs, é comum encontrar seus substitutos seculares. Organizações de países ricos que mantêm a atitude paternalista e assistencialista, que despreza a cultura autóctone, seu modo de vida e a vontade dos assimilados. No entanto, e é justo assinalar, existiram e continuam existindo missionários como Pedro Casaldálica no Brasil, ou Xavier Albó na Bolívia, que ao invés de cristianizar os indígenas, se dedicam a defender sua identidade, suas crenças, suas tradições, sua língua, seu direito às suas terras e sua autodeterminação. Mais do que missionários no sentido de um grupo especializado na transmissão de valores e de uma cultura estrangeira, são pessoas que testemunham a missão de cada cristão em qualquer lugar onde viva. Envolver-se com o ser humano em toda a sua corporalidade, biológica, cultural, linguística, respeitando sempre a sua singularidade e liberdade. É claro, a igreja tem muitos projetos em várias regiões indígenas, onde defende os indígenas, a sua língua, a sua cultura, e não é proselitista, ou seja, tem que ser cristão. Não, não, de forma nenhuma. Isso, os indígenas têm também as suas religiões. Se querem ser cristãos, é outra coisa, mas se eles querem praticar a sua religião, eles devem ter a liberdade para isso e devem ser incentivados a isso. Mas, ultimamente, está surgindo um outro elemento, que é a inteligência artificial, que está nos despojando de nossas faculdades. O GPS, por exemplo, nos guia pelo caminho. O Tinder nos encontra um parceiro. O Google nos fornece informações. O GPT nos escreve artigos. O WhatsApp substitui a conversa pessoal. A Amazon nos diz o que comprar, etc. Até atrofiarem, causando desatenção, complacência à crítica, diminuição da memória, desativação do raciocínio profundo, perda de hábitos que nos fortalecem e dificuldade de criar algo. A colonização de mentes e corpos, por meio da inteligência artificial, é muito mais rápida, completa e eficaz do que a dos missionários. Ao programar nossos computadores, eles acabam nos programando e homogeneizando nossos gostos e necessidades. A internet das coisas também acaba nos reduzindo a uma coisa, a uma mera extensão da inteligência artificial. E tudo isto com nosso consentimento e entusiasmo, como no melhor dos sonhos dos missionários. Parece, portanto, que a destruição das culturas indígenas tradicionais está próxima, assim como a destruição de muitos empregos humanos, agora substituído pelo desenvolvimento da inteligência artificial. O artigo fala ainda muitas coisas, mas no final ele completa assim, Claro que é muito difícil, mesmo com uma boa teoria que oriente a ação humana, nos descolonizarmos, transformarmos o mundo em benefício da maioria da humanidade e das minorias, como os povos indígenas, que ainda sobrevivem. Mas em nenhum lugar está escrito que não podemos mudar os algoritmos que compõem a inteligência artificial, que não podemos regulá-la democraticamente, ou impedir que beneficie exclusivamente uma minoria, que proteja as culturas mais frágeis e menos poderosas. Para isso, todo o processo de inteligência artificial deve ser descolonizado, começando por decidir democraticamente quais os problemas a serem resolvidos e quais sistemas de inteligência artificial devem ser financiados e implantados. Vejam que esse tema da inteligência artificial já entrou na mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz e entra agora em vários artigos, muita gente preocupada, cientistas preocupados com isso, porque não podemos nos tornar colonizados, escravizados pela inteligência artificial. Nós vimos que tem sido usado nas guerras, os drones. Interessante ouvirmos, tal país atacou com 100 drones, com 300 drones. Quer dizer, isso pode ser usado para guerra, para destruir, para matar. Assim como vimos na passagem do Ano Novo, mensagens escritas, Feliz 2024, Paz para o Mundo, também feita por drones, mas usando para o bem, para a mensagem de paz e não para matar, não para a guerra. Que Deus nos ajude para que nós não percamos a noção, como diz o Papa na sua mensagem, a noção até onde nós podemos ir. O ser humano tem que ter limites, não pode ir além de certos limites. Que Deus nos ajude a compreender isso e a construirmos um mundo de mais paz. Rezemos pela paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.